Tudo bem? Mais um vídeo aí pro canal. E olha só, o vídeo de hoje é uma faxina aqui. Já adiantei, já tirei, né, os lençóis que estavam. Já arrumei aqui, vou deixar esse aqui, né, de elástico branco. E olha, gente, tá bem desorganizado aqui. Olha só esse cantinho. Como que tá a desorganização, tá bom? Minha penteadeira tá bagunçada, cheia de pó. Vou limpar os criados também, tá bom? E tá assim, tá bom? Então, meninas, eu vou limpar o criado. Então, vou limpar aqui, né, o painel, limpar a televisão, guarda-roupa, limpar também a penteadeira e esse chão. E vou colocar outro lençol, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, né? Vou guardar esses lençol aqui, aquelas fronhas e vou trocar aqui, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, né? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Ih, ficou assim E os criados também, né? Tudo limpinho de cá, tá? Tá tudo organizado, olha Gente, tinha bastante pó, tá? Acho que devido, né? O ventilador no teto, olha só Eu acho que junta muito pó por isso, tá bom? Então ficou bem limpinho, cheiroso por aqui, tá? Olha só, tudo organizado O guarda-roupa, né? Também eu limpei, olha Tá tudo limpinho, brilhando E Limpei também aqui, olha só E limpei o chão, meninas Limpei o chivarri, passei o mop, tá? No chão Só que eu achei que tava gravando, gente E não tava gravando, tá bom? E é isso, meninas Então ficou assim a minha faxina aqui, tá? Agora o guarda-roupa tá limpinho, cheiroso E Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? É Uma faxina pesada aqui no quarto Limpei tudo, tá? É Troquei a roupa de cama E ficou tudo limpinho e cheiroso Então, quem gostou, deixa aí o joinha Se inscreva aqui no canal Compartilha aí, tá bom? Pra ajudar aqui no crescimento do canal E muito obrigada por ficar aqui comigo E até o próximo vídeo Música 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 Música